Rádio Sul Notícias, primeira edição. Europa cogita restrições de Natal ao ver crescimento da Omigron. As infecções pela nova cepa estão se multiplicando rapidamente na Europa e nos Estados Unidos, dobrando a cada dois ou três dias em Londres e em outros locais. O Congresso Nacional aprovou na noite de ontem o relatório final do projeto de lei orçamentária de 2022. A matéria segue agora para a sanção presidencial. O orçamento do ano que vem prevê valor total da despesa para 2022 de R$ 4,82 trilhões, dos quais R$ 1,88 trilhão refere-se ao refinamento da dívida pública. O texto foi aprovado em sessão separada no Congresso Nacional, como tem acontecido em virtude da pandemia. Entre os deputados, a proposta foi aprovada por 358 votos favoráveis e 97 contrários. No Senado, o texto passou por 51 votos a 20. O orçamento para 2022 concede de mais de R$ 2 bilhões para reajuste dos servidores do Poder Executivo. Destina R$ 800 milhões para o reajuste de agentes comunitários da saúde e fixa o fundo eleitoral em R$ 4,9 bilhões. O aumento para os servidores já havia sido rejeitado pelo relator, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, mas foi viabilizado após acordo entre os parlamentares e cortes no orçamento. No apagar das luzes deste ano, a Embraer coroou um ano que já caminhava para ser bastante positivo para a ação da companhia em uma notícia que para bastante esperada pelos investidores, fazendo os ativos da empresa dispararem mais de 17% na máxima do dia e de mais de 160% no acumulado do ano. As ações da empresa chegaram a subir 18%, fechando com ganhos de 16,02% a R$ 23,10 a ação. Com 2021 terminando, a Embraer coroou um ano que já caminhava para ser bastante positivo para a ação da companhia, com uma notícia que era bastante esperada pelos investidores, fazendo os ativos da empresa dispararem mais de 17% na máxima do dia de ontem e de mais de 160% no acumulado do ano. As ações da empresa chegaram a subir 18%, fechando com ganhos de 16,02%, chegando a R$ 23,10 por ação. A Evan Urban Arlene Mobley, unidade da Embraer de Mobilidade Aérea Urbana, anunciou a fusão com a Zanit Acquisition no ano que vem, em mais um acordo em que startups de táxis voadores buscam capital no mercado aberto. E o Ministério da Cidadania notificou até ontem, por meio de mensagens de celular, mais de um milhão de pessoas que deverão devolver o auxílio emergencial pago indevidamente. As mensagens foram orientadas para que a pessoa devolva voluntariamente os recursos ou serão denunciados por fraude de benefício. E a Mafra de Global Food informou em comunicado ao mercado ontem que pagará o valor de cerca de R$ 1,25 por ação em dividendos em 29 de dezembro. Terão direito aos dividendos pessoas físicas e jurídicas inscritas como acionistas da companhia na data base de 21 de dezembro deste ano, respeitadas as negociações realizadas até essa data. Ou seja, a partir da sessão de hoje, quarta-feira, as ações começam a ser negociadas sem direito ao recebimento do provento. O Ministério da Agricultura lançou ontem o módulo de regularização ambiental do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR. A tecnologia vai possibilitar ao produtor rural que tiver o cadastro ambiental rural, o CAR, analisado e elaborar uma minuta de proposta de adesão ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA, e acessar os benefícios estipulados pelo Código Florestal Brasileiro. Com o novo sistema, o produtor rural irá declarar de que forma cumprirá os dispositivos estabelecidos pela lei, que poderá ser feito por três principais dispositivos. O resultado final da adesão ao MRA é uma proposta de regularização ambiental que deverá ser apresentada ao órgão ambiental competente para a assinatura dos termos de compromissos e início da efetiva adequação dos produtores rurais ao Código Florestal. Diante do avanço do agronegócio, que cresceu mais de 90% nos últimos 50 anos, cresceu também o interesse do mercado financeiro pelo setor. Com isso, foram desenvolvidos diversos produtos baseados em atividades ligadas ao campo, mostrando que é possível investir e lucrar com o agro sem ser dono da fazenda. Um desses produtos é o FIAGRO, que traz regras e estímulos tributários para a negociação de ativos do setor agropecuário no mercado de capitais. Você pode ler mais notícias no Portal Rádio Sul. Pode ouvir esse boletim no seu agregador favorito de podcast. Eu, Kátia Desessar, volto no Rádio Sul Notícias, segunda edição, às 18h. Previsão do Tempo Olá, ouvintes da radiosul.net. Calor e tempo instável no Rio Grande do Sul nesse segundo dia de verão. Na parte da manhã, as mínimas ficaram abaixo dos 20 graus na serra no leste. Durante a tarde, não chega a 30 graus nessas áreas. No oeste, as máximas devem passar dos 34. Nebulosidade na parte da manhã, no norte e no leste. Um tempo aberto nas demais regiões. Possibilidade de chuva fraca durante a tarde em pontos do sul, centro-oeste e leste. Tem maior nebulosidade no oeste na parte da tarde. Em áreas do norte, divisa com Santa Catarina, projeção de maiores volumes de chuva. Ventos fortes na Costa Gaúcha, região metropolitana e no sul. Temperaturas chegando a 28 graus em Porto Alegre nessa quarta-feira. A 34 graus em Uruguaiana, 31 em Bajé, na fronteira com Uruguai. Chega a 31 em Passo Fundo, máxima de 30 graus em Torres, Litoral Norte. E máxima de 35 graus em São Luís Gonzaga. Música 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 Música